Vem aí mais uma edição da Expo Agro, a maior feira de agronegócio do interior de Minas Gerais, que acontece no Parque de Exposições José Tavares, de 7 a 16 de julho. A expectativa para o evento é grande. Pouco mais de uma semana para o evento, para a Expo Agro, né, GV, e todo mundo trabalhando a todo vapor aqui para finalizar os últimos detalhes para o evento. É um evento recheado, com agenda técnica voltada para o agro importante. A Expo Agro chega em sua 52ª edição, e aqui a preparação está a todo vapor. A Univale terá participação intensa com o Centro Médico Veterinário em funcionamento 24 horas, a agronomia e muitas outras novidades. Nosso Centro Clínico de Grandes Animais, ele vai estar ali de prontidão, para as mais diversas demandas que surgirem ali, né, então o atendimento para os animais vai ser durante 24 horas, a gente vai fazer um rodízio com veterinários renomados aqui, né, clínicos, e juntamente conosco vão estar nossos alunos e estagiários, que vão possibilitar todo um cuidado e um tratamento com os animais que surgirem, ou que tiver qualquer tipo de intercorrência. Além da participação de diversos cursos da Univale, a grande novidade é a assinatura de um termo de parceria entre a União Ruralista e a Univale. É um evento de grande porte, né, é a maior festa do interior, é um evento grande, é um evento que toda a comunidade participa, e nada mais correto, nada mais justo, que também os nossos cursos estejam lá. Não apenas os cursos do agronegócio, mas todos os nossos cursos podem estar nessa parceria. E essa parceria com a União Ruralista, ela é exatamente nesse sentido, ela abarca mesmo cursos que estão fora do agronegócio, como a enfermagem, como a fisioterapia, como o curso de medicina, eles estão todos nesse convênio. Legenda Adriana Zanotto